Hoje pela manhã aconteceu a escolha dos novos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento contou com a presença de representantes das instituições que fazem parte do Conselho. Na reunião de hoje foram apresentadas as novas instituições que vão entrar na equipe. Nós estamos atendendo ao edital 12 de 2012, convocado pela própria Prefeitura Municipal de acordo com a nova legislação do Conselho que foi toda reformulada. Então hoje nós estamos dando início ao processo de instalação do Conselho segundo essa nova legislação e estamos chamando todas as instituições que foram indicadas, né, segundo essa nova revisão da legislação. As instituições do terceiro setor que vão participar conosco e as secretarias municipais que vão representar o governo dentro do Conselho. O representante da APAI de Novo Hamburgo esteve presente na escolha dos novos membros e fala sobre a importância do Conselho. O Conselho é importante porque ele representa todos os deficientes, né, e nós da APAI lá nós integramos desde deficientes visuais, auditivos, síndromes, Então essa representação que a gente tem aqui também é importante para nós ganharmos as verbas necessárias para manter a instituição. A Universidade Fevale também faz parte do Conselho Municipal dos Direitos e Cidadania da Pessoa com Deficiência e busca auxiliar os que necessitam. A FEvale tem muitas ações ligadas à comunidade, a pessoas ligadas com deficiência, nós temos o mestrado de inclusão social e acessibilidade, no meu caso eu tenho um projeto de pesquisa ligado à inclusão de pessoas com deficiência, Então a função da FEvale é justamente discutir ações, saber o que está sendo feito na cidade, buscar algumas formas de resolver alguns problemas ligados a isso para poder auxiliar a comunidade.